Como é a sua vida mais velha? Não sei, tá meio estranho Mas acho que é só a minha barriga cheia E aí, Moco? Que dia é hoje? 17 de fevereiro Vamos fazer uma festa Bolo e Guaraná e... Como é que é a música? Ótimo! É o seu aniversário E o povo no canal vai me xingar Por ficar assim Parabéns Tchau, tchau! Essa é uma pessoa super animada de aniversário, gente Ontem O Facebook apitou que tinha uma mensagem Pro Fábio, aí ele abriu Era o professor dele Da pós mandando uma mensagem Aí o professor dele mandou assim Logo meia noite, parabéns Aí o Fábio olhou Ficou olhando pro celular tipo Por que ele tá me dando parabéns? O que que eu fiz e aqui eu acertei Aí eu falei O Fábio é seu aniversário Ai, amor Mas você tá de parabéns mesmo Deixem mensagens pro Fábio aqui de parabéns Que insert maravilhoso, hein? A gente tá aqui no Ibs da Paulista Acho que todo mundo já sabe Porque eu avisei por aqui na comunidade no YouTube E lá no Instagram várias vezes Que a gente vai estar encontrando dia 25 E vai ser aqui no Ibs, que foi um parcerão nosso Que cedeu o espaço Pra gente ficar super confortável E aí... Ah, você enfiou o cartão aqui, né? Não peguei, tu pegou? Não Agora a gente se trancou pra fora do quarto A gente sim tá de parabéns Pronto Agora sim Então, Ibs teve esse espaço Limpos gigantesinho Pra gente conversar E falar até cansado No dia 25 Então se você for de São Paulo Dá um pulinho aqui Ou se for por perto, né Tá pra gente conversar E vão ter mais duas pessoas juntos Que é a Mandy e a Bey Que são duas amigas minhas E eu quero muito que vocês conheçam ela também O que a gente veio fazer aqui É olhar o lugar E o Fábio girou no espelho E aproveitou o café e tava olhando Opa É nível do papo Mas o presente é pra mim Olha o espaço daqui, gente É muito moderno, né? Olha E o Fábio tá ali falando Ele perguntou aqui O que que é o nosso blog? Olha lá É uns 3 anos É, uns 4 anos já Dá trabalho, né? Mas que ela que é Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Faz tudo Filma tudo Digita tudo E ó Tadinho Tá bom, muito obrigado Vale a pena Boa sorte Obrigado, Olga Eu emocionei tanto que eu nem peguei o café Achei ótimo o café da manhã Nossa Eu gostei Eu gostei de um pau de ontem, ó Antes eu só comi tudo aqui do burrito Que era o grande Eu comi todo o nacho Comi Coca-Cola E ainda comi Coca-Cola Com essas chocolates diferentes Eles não viram, né? Aí tá aí, ó Comendo uma mãozinha Pra pegar a manhã Com fibra É o equilíbrio da vida Tá preparado pro melhor parabéns? Parabéns! Parabéns! Parabéns pro Fabinho Gente, hoje é aniversário pro Fabinho, não é o meu? Estou colocando a almofada no chão, Ringo Quê? Estou colocando a almofada no chão Nossa, Ringo Você não gosta mesmo de almofada, hein? Gente, agora o Fabinho foi lá atrás Eu posso falar com vocês A ideia desse vlog Na verdade é mais continuar essa saga de registros dos nossos aniversários aqui Pra gente depois relembrar, né? De certa forma, os vlogs durante o ano já são, né? Isso porque é muito mais do que a gente viveu tudo E ainda mais um monte de coisa que não conseguimos registrar Hoje eu ainda quero tentar fazer uma surpresa pra ele Vocês já sabem, eu contei no vlog do meu aniversário do ano passado Que a gente tem a nossa comemoração oficial surpresa Com a minha família Todo ano a gente compra um bolo da padaria E canta parabéns um bolo da família Todo mundo já sabe, já não é mais surpresa pra ninguém Mas eu quero ver se eu consigo enganar o Fabinho Hoje a gente tem a despedida da Renata Nossa amiga que tá se mudando pra Floripa Vocês já ouviram no outro vlog E depois disso eu acho que eu vou tentar vendar o Fabio Pra ele não ver onde a gente tá indo Não sei se isso vai dar certo Vocês já sabem que eu sou bem desajeitada com surpresa Mas eu vou me esforçar E é isso, gente Vou deixar também na caixa de kit de informações O evento do nosso encontrinho Pra quem quiser ir também dar um pulinho e afocar a gente Vai ser bem legal E eu sei que vocês estão super curiosos Pra gente continuar falando das coisas do nosso casamentinho Será que eu vou ter que apoiar vocês pra abrir a janela Vão ter vários diários do casamento Vários vlogs sobre esse assunto E sobre como a gente foi decidindo cada coisa Inclusive vocês viram quem voltou? Meu home office Mano eles ficaram loucos Vocês acham isso bonito? Vem! Não, eu vou Tô em vez de ajudar É muito rápido Olha isso aqui Vocês podem arrumar essa bagunça que vocês fizeram Arruma o Ringo Arruma o Ringo Pega o Ringo O Ringo lodi que é engraçado Pega o Ringo 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 Puta a cabeça na câmera Olha gente A nossa vida é isso aqui A gente fica aqui de camarote Não é Fabinho? Assistindo o Ringo Fazer parecendo de brinquedinho Exatamente E ai Moco Como é estar mais velho? Cara eu até estou me vestindo diferente É verdade Tá até de tênis Tá até de tênis Agora vamos despedir da amiga ali ó Tá lá ó Bem louco ó Chegou chegando Chegou com a câmera na cara Vai me deixar é? Pooow Então ó Quem for de Floripa Fica a indicação de uma ótima fotógrafa tá? Parabéns Mindo Despedir assim a gente nem despede Não é para causar né Gente É Ficou só pra pegar a minha filha Ficou tá caindo a minha filha Ficou tá caindo a minha filha Porra Ficou é despedir da minha filha Ai amei É despedir da minha filha Sai daqui Assim ó, parece um cangurô, ele usou o rabo para se apoiar, é tipo... Tá, mas eu só quis gravar um abraço dramático, porque eu falei que ia despedir quando morre. Fui em camiseta. Eu vou adivinhar só o sentido. Aí a gente vai passar pela Cunhagada. Dobramos na Cunhagada. Olha! É bom mesmo, hein? Logo, logo que eles perdem. Agora se ele acertar próximo aí... Vamos ver. Deve ter confiança de ele fechar com ele. O farol da Cardeada. Da Donoro. Eu morava aqui perto, eu conheço rua por rua aqui. É, mas logo, logo você se perde, João. Vamos ver. Vamos ver aonde você vai. Pra tu não achar que eu tô olhando, eu vou deixar a camiseta mesmo. Vou já fazer a alça. Entrar pra um bairro agora que eu não conheço, já era. Eu tenho palpite. O que que é? Qualquer coisa que você falar, eu vou falar que é. A gente não fala nada. A gente vai comer no Mineiro com a tua família. Mais ou menos a região onde a gente tá. É a esquerda, amor. Dobrando a esquerda. Chega no final da subida. Pega a esquerda e tem uma casinha direita ali. Uma de dois andares. Escuta o Biro agora. Desce aí. Valeu. Viu? Ah, não era pra tirar. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Sabia. Ah, ele viu? Não, no caminho ali. A gente vai comer no Mineiro com a tua família. Porque a gente começou a vir mal longe. Não sei. A gente vai comer, mas eu vou comer. Mas eu vou comer ali. Eu vou comer também. Olha, gostei. A gente vai comer também. A gente vai comer também. Muito obrigado! Obrigada! A gente vai comer mesmo. Não é, Biro? Fala, mamá manda muito bem na cozinha, pena que eu não como. Não come, não sei se. É. Olha lá, estão os dois ali, eles estão planejando fazer coisa do casamento. Eles falam de mim, mas olha lá. É, fica de 60, 60, com as pininhas, assim. É, mas eu não sei se, não sei. Talvez, é, se sei não. Eu acho que eu acho que de 60 também. Não, às vezes, dando duas vezes, tá bom. Dá, 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 assim, não. Só pra não ficar tão fina, pra poder ficar assim, ó. Mas foi em mim, ó. O que esse corredor tem, hein? Porque a gente jogava futebol aí, quando era criança, tinha sala maior, mas o... Exato. É? Filma aí, eu tô me jogando. Filma, tô filmando. Filma aí, eu tô numa salaivada no Arumateco. Vai lá. Eu vou ganhar uma... Pega a bola dele. Tá 0x0, tá? Tá. Olha lá. Acho que ele tá de cima. Nossa, acho que ele tá de cima. É isso aí. E aí é o... Eita, noz! Tá feliz, Fábio? Eu quero botar uma vela aqui, tentar parabéns pra mim mesmo. Que bolo. Nossa, olha a altura desse negócio. Mas antes disso, vamos bater palmas. Mandou muito bem, mamãe. Olha. Tá uma delícia. Palmas progressivas aí. Parabéns pra você. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades dos anos... Alguém pega que vai cair. Alguém pega que vai cair. Chegamos aqui em casa, gente. Foi um hambúrguer. Lança do Fabinho entrando para os 34 anos, assim, com... De barriga cheia, né, Fábio? Oh, Rana! Espero que vocês tenham gostado desse dia. Beijo. Até mais. Alguma coisa pra falar, Fábio? Não. Foi tudo certo. Descobre de bols. ? Obrigado.